Está começando mais um episódio do Mundo Agro. Eu sou a Alessandra Fernandes e hoje eu vou mostrar pra você de onde vem a vassoura de piaçava. Essa vassoura que você tem aí na sua casa também é agro. E no episódio de hoje você vai descobrir de onde ela vem. Mas antes da gente começar, se inscreve logo no canal. A palmeira Thaleia funífera, mais conhecida como piaçava ou piaçava, é uma planta nativa do sul do estado da Bahia. Nativa e endêmica. E quando a gente fala que uma planta é endêmica, quer dizer que ela só se encontra naquele local. O nome piaçava é de origem tupi e quer dizer planta fibrosa. Inclusive a piaçava foi citada lá na carta de Peruvagem Caminha, no descobrimento do Brasil. Durante o período colonial, as fibras de piaçava eram muito procuradas pelos navegadores pra fabricação de cordas pra serem usadas como amarras nos navios. O plantio dessa palmeira é uma ótima alternativa pra terras improdutivas, ou seja, com baixa fertilidade. Além disso, é um plantio que requer poucos recursos financeiros, o que torna a piaçaveira uma opção agrícola muito atraente, pelos baixos riscos e altos rendimentos. Geralmente, a planta de piaçava começa a produzir após o sétimo ano e pode ser explorada por mais de 30 anos. O que muita gente não sabe é que suas fibras não servem só pra fazer as vassouras, como essas que você tem aí. Servem também pra fabricação de enchimento de assentos de carros, cordoarias e escovões. E dá pra aproveitar até o resíduo, o bagaço que sobra da limpeza. Esse bagaço serve pra cobertura de casas e quiosques e funciona muito bem como isolante térmico. E tem mais coisa que dá pra aproveitar. O bulbo da piaçaveira nova, por exemplo, é um palmito muito saboroso. E a amêndoa do fruto é usada pra fazer mingau, farinha e até mesmo leite. Ah, e a nossa piaçava já tá internacional, viu? A Rússia, os Estados Unidos e vários outros países importam a piaçava pra fabricarem equipamentos de varre-neve. E o principal importador de piaçava é o Egito. Na verdade, eles importam o coco da piaçava. A amêndoa que a gente já citou aqui hoje. Ela é a principal matéria-prima do masbarra, o terço islâmico. Mas é como a fibra da piaçava sai lá da palmeira e vira essa infinidade de produtos que a gente já citou. Tudo começa lá na colheita. As folhas devem ser colhidas apenas uma vez por ano. Isso ajuda na formação de fibras mais resistentes e de melhor valor comercial. A fase mais adequada pra colheita vai de março a setembro, uma vez que nos meses mais quentes a fibra fica menos flexível. Numa área com boa concentração de plantas, o tirador sobe na piaçaveira e segue cortando as folhas, passando de um pé para o outro sem descer no chão. O pré-beneficiamento da fibra bruta geralmente é feito por mulheres em locais chamados como catadouros familiares, que geralmente são quilombos ou assentamentos. Já o beneficiamento da fibra limpa é feito pelos homens, que separam, limpam e cortam de acordo com as especificações do mercado. Os falhos de fibra já cortadas são comercializados por atravessadores, que enviam para as fábricas de vassoura ou encaminham para exportação. Esse foi mais um episódio do Mundo Agro, o canal que leva o agro mais perto de você. E aí, quer aprender mais e descobrir vários outros produtos que fazem parte do Mundo Agro? Então fica ligado que toda semana tem vídeo novo com muita novidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Te vejo semana que vem!